Agora, por um outro ponto, antes de chegar no banco de documentos. Então vocês vão ver tudo que é tipo de banco de dados que existe nessa terra. Então agora a gente vai falar sobre banco de dados na web. Então, pra você entender como funciona banco de dados na web, você tem que entender o princípio do que o pessoal chama de web semântica, web de dados, tá certo? Que tá por trás de toda essa ideia. Bom, a grande questão é que a web, quando ela foi projetada originalmente, tá? Deixa eu ver se eu tenho esses slides aqui ou se eu vou pegar na outra prateleira de slides. Deixa eu ver... não, não, não. Peraí, deixa eu pegar... Antes disso, deixa eu pegar essa... Eu vou fazer um mix on the line, on the fly. É o seguinte, a web originalmente, ela foi desenhada pra seres humanos, tá? Então se você pegar um caso muito simples, por exemplo, você quer pegar assunto, autor e título na web, É muito difícil, né? Porque as páginas, elas são todas desenhadas pra que pessoas interpretem e leiam e façam algumas coisas com essas páginas, certo? Elas não foram criadas pra máquinas, né? É difícil você capturar numa página, por exemplo, coisas como dados, como livro, autor, ano... Então, na verdade, se a gente olhar, a web foi desenhada pra consumo humano. Ela tem muita linguagem natural, ampla linguagem natural, e ela é orientada a documentos, tá certo? Mas o que a gente queria, na verdade, quando a gente pensa na web dos dados que a gente fala, É que uma máquina tá lendo esses dados, e não um ser humano. Um SGBD, por exemplo, um sistema que vai ler e fazer alguma coisa com aqueles dados, Pra gente, a nosso favor, né? Então, essa questão, ela é justamente a questão da web semântica, né? O princípio básico, e a gente vai começar a ver que aí tem um deslocamento do HTML pro XML, né? É que o HTML, o velhão HTML, ele até hoje, né? O velhão, mas sempre atualizado, né? Ele descreve o que vai ser apresentado na página em termos de características, né? Visuais, apresentação, altura... Se a gente fosse fazer um paralelo com uma árvore, né? Então, é como se ele descreveu essa altura da árvore, a largura, a imã, né? E o que a gente quer, na verdade, que a gente faz em XML, É, a gente quer usar, dizer isso é uma árvore, certo? Um tag pra dizer que isso é uma árvore. Então, a gente quer mais voltar à semântica do que à apresentação. Tá, então aqui só... Bom, eu quero... Então, essa é a visão do que a gente chama da web dos dados, certo? E, o primeiro, essa pilha, ela reflete o que é a web semântica. A ideia básica é que você vai ter uma base onde você padroniza, por exemplo, o padrão de codificação de caracteres, né? Que é um problema recorrente, inclusive, em bancos de dados, né? Se você instalar algum banco de dados moderno, MySQL, por exemplo, Ele vai te perguntar, mas que tipo de padrão você quer que eu codifique? Porque, hoje, quando você insere dados, tem acento, tem um monte de coisa, Você pode querer inserir em chinês, né? E, você precisa ter a quantificação. Tem o conceito de URI, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente vai passando muito rápido, Mas é muito importante vocês saberem que, se vocês quiserem mais detalhes sobre tudo isso, tá? Eu tenho cursos inteiros falando de web semântica, eu tenho uma disciplina chamada web semântica e ontologia, Que tá toda gravada em vídeo, no final da aula eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem achar tudo isso, Pra quem quiser, pra quem tiver interesse, tá? Tem coisas bem práticas que eu dou aula mostrando como é que você faz query em XML, E mais um monte de coisa. Eu tenho alguns vídeos no YouTube também que explicam o conceito de URI em detalhes. Mas a ideia de URI é que ela é uma espécie de identificador único de coisas na web. Não é só pra gente achar endereço de pasta. Você usa como identificador único de qualquer coisa. Tente imaginar aquele que eu falei do banco de dados, chave e valor, né? Por exemplo. Se você pensa sempre, a chave é uma coisa única, universal. Agora imagina que várias pessoas do mundo querem usar chaves, Mas a gente não quer que essas chaves colidam entre si. Que cada chave seja única. A URI vai ser o suporte pra você criar esse tipo de coisa. E é por isso que ela tá na base da web semântica. Vou pular esse detalhamento aqui da URI. Em cima da URI você tem o que a gente chama do XML, Namespaces e XML Esquema. Que é o que a gente vai ver agora. O XML então passa a ser a próxima camada Que a gente vai usar pra que máquinas possam ler Aquelas coisas que a gente quer colocar. Então Namespaces eu vou pular também. É uma forma de você tornar as coisas mais legíveis E mais compactas. E eu vou me concentrar no XML. Por que o XML? O XML ele tá crescendo muito em termos de importância Do ponto de vista de troca de dados, armazenamento de dados E mais um monte de coisa. E entender as raízes do XML é muito importante pra você entender O modelo do banco de dados por trás dele. Então o XML foi lançado em 96 E ele era uma simplificação do negócio chamado SGML Quem já ouviu falar de SGML? Ninguém né? Só Facebook hoje em dia né? Então SGML é o seguinte SGML foi criado na década de 80 Então imagina um porta-avião Uma coisa pequena né? Um porta-avião né? Então você é o governo brasileiro Comprou um porta-avião né? Aí chegou o porta-avião no plástico bolha Toda empacotadinha e tal Chegou novinho né? Aí você chega lá Beleza Empacotou o porta-avião Tal Onde é que começa a usar esse negócio aí? Então você imagina o tamanho da complexidade de um porta-avião? Como você faz o negócio funcionar né? Não tem um botão liga lá né? Que você põe um porta-avião Tem milhões de equipamentos Então você tem que escrever manuais Tudo bem, você pode treinar as pessoas Mas você tem que escrever manuais de cada coisa Aquele negócio pra operar É uma montanha de informações Então o pessoal começou a ficar preocupado com isso Porque imagina quem escreve esses manuais Não é na máquina da etilografia Eles começaram a armazenar digital Mas também não dá pra ser no Word Então os caras começaram a fazer Um padrão Pra você representar documentos De forma estruturada Guardar Recuperar E eles mostraram Que se você fosse imprimir os manuais Impressos no papel de um porta-avião Não cabem no porta-avião Os manuais não cabem Então você tem que ter eletrônico Certo? E eles começaram a trabalhar nisso E aí surgiu uma série de conceitos Que depois foram usados no XML Por exemplo É uma estrutura hierárquica Tem um conceito chamado tag Por que um documento é uma estrutura hierárquica? Alguém sabe? Alguém imagina? Tem uma coisa interessante Porque se você pensar bem Um banco de dados relacional, por exemplo A base dele é uma tabela Não é uma hierarquia Mas um documento Ele é uma estrutura hierárquica Por que? Padrão? Tem uma razão Na minha opinião Mais forte pra isso É Isso aí É o que Digamos assim É o que comprova que ele é hierárquico Mas por que alguém quis fazer ele hierárquico? Por que o XML não veio, por exemplo Em forma de tabela? Hã? Complexidade Indexação Existe uma razão E aí É uma opinião pessoal minha Uma das coisas mais importantes No documento Porque na verdade Ele é hierárquico Porque ele é baseado no modelo de documento Uma coisa importante no modelo de documento É que ele é autocontido Certo? Então você consegue Ter unidades autocontidas Que você pode, por exemplo, distribuir Porque o XML Ele foi feito em princípio Pra você fazer intercâmbio Não tanto Pra armazenamento Pra você trocar dados Então você tem alguma coisa autocontida Que você troca O que não acontece, por exemplo No banco de dados relacional Né? Na verdade Nós temos várias tabelas Mas os teus dados mesmo Que você poderia querer trocar Ele tá normalizado E espalhado em várias tabelas Tá difícil você Reunir Uma parte Uma porção desses dados Pra mandar pra alguém Né? Porque não foi feito pra isso Ele foi feito pra você guardar ali E ficar usando ali, né? Já o modelo de documento Ele é feito pra intercâmbio E é por isso que Sendo intercâmbio A hierarquia Deixa ele ser autocontido Porque você tem uma raiz Né? De tudo E aí você vai descendo a estrutura E isso é inspirado Inclusive no modelo de documentos reais Do mundo real Né? Um documento do mundo real Se ele for grande Ele é hierárquico, né? Você tem os capítulos As sessões Subseções Então você vai Construindo ele hierarquicamente E isso afetou toda a questão Do modelo de dados, tá? Então O SGML Ele é uma metalinguagem A ideia de metalinguagem É que você usa ele Pra criar uma linguagem Por exemplo O HTML E o XML também Você pode usar o XML Pra fazer especificação De outras Outros Documentos XML Estilo XML Né? Na verdade Ele é uma metalinguagem Mas ele também Se comporta como uma linguagem Porque você pode fazer Um documento de XML Puro Ou você pode usar ele Pra especificar Como você faria Por exemplo MeshML SVG E outros mais Mil por aí São especificações XML Certo? Ele tem uma coisa Ele é baseado Em uma linguagem De marcação Linguagem de marcação É todo tipo de linguagem Que separa Conteúdo de marcação E tem uma forma Específica De fazer isso No caso do XML Por exemplo Você tem a noção De tag Que já é Muito parecida Com a noção Do HTML Com algumas Pequenas mudanças Então você Por exemplo Aqui Suponha que você tem Uma frase Que a gente chama De conteúdo Né? Essa aqui Horácio escreveu o livro Vida dos dinossauros Tá? Então você vai usar Agora Eu quero separar Nessa frase Quem é o sujeito Quem é o predicado Por exemplo Mas eu não quero afetar O conteúdo Então a minha marcação Né? Autoração Por exemplo Ela vai ter Esse símbolo especial Porque eu consigo Separar o que é Marcação Ou o que é Metadado Como alguns chamam Né? Que é um dado Que escreve um dado Do que é o conteúdo Em si Que é o meu dado Eu consigo fazer Essa separação Né? E o estilo De marcação No XML Além de ter Esse símbolo especial Para separar ele Do conteúdo Ele é hierárquo No sentido Que ele abre E fecha Você abre Alguma marcação E fecha Uma marcação A menos que seja Uma marcação vazia Essa ideia De abre e fecha Permite você fazer Domínios Né? De marcação Que vão se agrupando Hierarquicamente Como esse aqui Então você tem Uma sentença Aqui tem um autor Aí você abriu aqui Fechou aqui Aqui você tem a ação Tá vendo? Aí você vai construindo Essa hierarquia Que naturalmente Passa a ser Uma árvore Então todo um documento XML Ele é uma árvore Com uma raiz Só Você não pode ter Mais do que uma raiz De um documento XML E os dados Ficam estruturados Dessa maneira Aqui É certo? Hã? Você cria E depois você interpreta De acordo com Com a forma Como você criou Agora tem padrões Né? Então se você pegar Por exemplo SGML É um padrão Ou SGML Perdão É... Vamos sei lá SVG É um padrão Para descrever imagens Que é baseado em XML E eles já definiram Um conjunto de tags Tá? E aí você usa As tags deles Se você quiser usar SVG Tá? E assim outros padrões Para descrever coisas Mas você pode criar o seu Isso é muito comum Eu vou mostrar Você faz o famoso esquema Aí você cria os documentos Com as tags que você quiser Tá? Aí você pode ter Atributos nas tags Também Então você pode pegar Uma tag Que pode dar atributos Tá certo? Você pode ter O que a gente chama De tag vazia Que ela não tem nada dentro Então Você bota essa barra Aqui no final Para dizer que é vazia Eu estou passando Por alto Tá certo? E aí você tem O que a gente chama De um documento Bem formado Que é aquele que segue As regras do XML Mas além de ter Um documento bem formado Você pode ter O que a gente chama De esquema E a noção de esquema Aqui é muito próxima Uma noção de esquema De banco de dados relacional Você vai definir O conjunto de regras De construção Do seu documento Como Que tipos de dados Ele vai aceitar Como ele vai Como vão ser feitos Os dados Então na verdade Você tem Um conjunto de níveis Aqui onde você diz Que existe o documento Válido E dentro Dentro do documento Válido Você vai ter Não, não Perdão Bem formado Que é o documento Que é escrito Corretamente em XML Mas depois Você tem um documento Válido A ideia de documento Válido É que quando você Tem um esquema Você pode verificar Se aquele documento Atende Aquele esquema Por exemplo Se eu vou pular É o DTD Que é a forma Mais antiga De se fazer esquema Na maioria das funcionalidades Ele já foi Suplantado Pelo XML esquema Então XML esquema É uma forma De você definir Como vai ser A estrutura De um documento As especificações XML Todas que vocês conhecem Tem um XML esquema Então se você tem um padrão Como MathML Que é para descrever Alguma coisa em matemática Ou Smile Que é para descrever Alguma coisa em multimídia Ou SVG Para imagem Para cada um desses caras Tem um esquema Dizendo como é que você usa Aquele negócio ali Ele é mais poderoso Do que o DTD Que é o anterior a ele Então no esquema O esquema E isso que é bacana Ele também é escrito em XML Então você usa o XML Para descrever Como é o esquema do XML E aí você define regras Por exemplo Tipos de dados Valores Iniciais Ou não Tamanho Perdão Aqui é o tamanho do campo Então aqui é só uma forma De mostrar assim Olha Eu criei um campo Que é tipo string Que tem tamanho 30 E o nome desse cara Vai se chamar Business Por exemplo E o bacana aqui também É que eles definiram Um padrão Para cada tipo de dados Como os dados Vão ser representados Em XML Para aquele tipo Data Número inteiro Número real E assim por diante E eles definiram Uma estrutura de tipos Bem robusta Então você tem muitos Tipos de dados aqui Que o XML esquema Suporta E isso permite Que o XML Seja usado Para intercâmbio Bem consistente De dados Se você comparar Com outras especificações Como o JSON Daqui a pouco A gente vai fazer A comparação O XML É considerado Mais verborrágico Do que o JSON Porque ele Ele é mais Digamos assim É mais verboso Você escreve mais Para falar a mesma coisa Você tem mais dados O JSON Ele é mais compacto É mais enxuto Certo? Mas por outro lado Mas por outro lado O XML ganha Quando você precisa De um conjunto Mais controlado Mais consistente De dados Tá certo? Uma tipagem Mais Mais Refinada Porque o JSON Tem tipos Mas são bem Aqui a gente tem Um negócio Bem mais forte Bem mais definido A forma como você escreve Um inteiro Um real Tudo isso é muito bem Detalhado No XML E você vai ver Que o JSON Compete com o XML Em algumas esferas Porque o JSON Também é Hierárquico E por que o JSON É hierárquico? Porque eu comentei Na aula passada Não sei se vocês Lembram Na semana passada Que o modelo de objetos Ele é Hierárquico O modelo de objetos É hierárquico Como o modelo de objetos É hierárquico O XML Passa a ser Uma forma muito boa De você Representar objetos E o JSON Também Mas eles competem Apesar de eles Terem diferenças Também O XML É muito mais voltado Para documento Ele foi construído Para documento Então ele tem uma estrutura Melhor para você Por exemplo Quando você faz documento Tem partes que você tem Bastante conteúdo Texto Você pode fazer isso No JSON Mas o XML Em alguns casos É mais apropriado Você pode criar Tipos mais sofisticados Compostos Enfim E você pode fazer Query Query nele Então vocês lembram Que vocês aprenderam SQL Mas SQL É uma linguagem Voltada para um modelo Relacional Ele é uma linguagem Voltada para Tabelas Para o XML Foi criado Um conjunto De linguagens Que é voltada Para consultas Hierárquicas Certo Então Quem se interessa Por isso É bem bacana Porque consulta hierárquica Ela tem vantagens E desvantagens Quando você está olhando Em documentos É muito bom Você escrever as coisas Existe o XPath Que serve para você Especificar caminhos Dentro de um documento E existe o XQuery Que é para você fazer Uma query Mas dentro De um modelo hierárquico Tá Então a forma De expressar as coisas Por exemplo Imagina que eu tenho Esse documento XML Aqui Tá Se eu estiver usando o XPath Eu posso botar Como se você estivesse Fazendo diretórios Barra Fichário Barra Indivíduo Aí ele vai pegar Esse cara aqui Todos os que fizerem Match Nesse caminho E aí é bom Vocês prestarem atenção Aqui Porque Daqui a pouco A gente vai falar De grafos E vocês vão ver Que grafos Ele tem Coisas de um lado E coisas do outro lado Tem coisas daqui E coisas de lá Do modelo do relacional Enfim Então O que o XPath Faz Ele especifica Digamos assim Um roteiro Embaixo de fichário Indivíduo Então é quase que Um pattern De um caminho Em alguns casos E esse caminho Tem várias Você tem várias Coisas sofisticadas Você pode dizer Se você quer pegar Um atributo De uma certa posição Esse barra Barra Quer dizer Qualquer nível Abaixo da raiz Por exemplo Tá Você pode Definir Dizer assim Entre fichário E dado Já um número Indefinido De níveis Por exemplo Mas o importante Aqui é sempre Você ver Que é toda Uma linguagem Talhada Desenhada Para você Navegar em Hierarquias Então ele é Bem diferente Por exemplo Do SQL Porque você vai Especificar Caminhos Descendo Isso é o XPath Quando você Está atrás Só de um caminho Você pode Falar de XPath Mas geralmente Você está atrás De umas combinações Mais sofisticadas Certo E aí quando você Quer uma combinação Mais sofisticada Com poder equivalente Ao SQL Onde você quer Combinar dados Fazer associações Joins Como a gente chama Etc Aí você precisa Do xquare O xquare Ele ao mesmo tempo Combina Algumas características Do xpath No sentido que Você define um caminho Mas ele permite Que você Vá além do xpath Você usa Xpath nele Se você quiser Mas ele permite Que você vá além Fazendo combinações De dados Fazendo construções Mais complicadas Então eu vou Meio que Mostrar Vou direto Para uma construção Mais sofisticada De xquare Só para vocês Verem o jeitão Da coisa Esse começo É bem passo a passo Eu tenho aulas Se alguém quiser Depois na internet Tenho aulas detalhando Fazendo os exemplos Com os alunos Nas várias coisas De xquare Se alguém quiser Aprender xquare Mas dá para ver Que é uma linguagem Completa Onde você fala assim Olha, por exemplo Nesse xquare O que eu estou falando Para cada indivíduo Então como eu botei Barra, barra Pode ser qualquer nível Então no segundo nível Com Aí esse Representa o indivíduo Idade Aqui no caso Idade É o elemento que está abaixo Maior que 17 Aí ele testa Se o conteúdo de idade É maior que 17 Retorne O indivíduo Então É muito parecido Com o SQL Só que você Coloca as coisas Hierarquicamente Tá Você pode Na hora que você gera Saída Gerar novos tags Né Para saída de dados Então você pode Gerar uma saída XML Por exemplo Você pode fazer Várias coisas Como fazer Usar Fazer testes De dados Tá Ordenar Por exemplo Os resultados Eu vou mostrar Isso agora Tem duas formas De você fazer isso Na verdade Você pode ter Servidores na web Que Executam XQuery Tá Então vamos ver Um exemplo De um servidor na web Que executa XQuery Se vocês quiserem Depois eu boto Esses exemplos Para vocês Também Muda Tá Então primeiro Nesse endereço Aqui Vamos testar No endereço Na web Que eu criei Tá Vamos ver Se abre Vocês estão vendo Que tem um documento Tá vendo XML Então isso Eu botei lá No servidor meu Aqui na internet Tá o documento XML Bom Agora eu quero Fazer xQuery Nele Certo Então Tem serviços Peraí Deixa eu ver Aqui Vou fazer o seguinte Referência xQuery Será que é esse aqui Será que é esse aqui Deixa eu tentar abrir Se eu tentar abrir aqui Só Para pegar o nome do servidor Para pegar o nome do servidor Para a gente fazer os testes Porque eu deveria deixar no arquivo texto Lá O endereço Para ir puxar Não tive essa inteligência De fazer isso Nos slides tem Mas como é esse formato de slides Que eu tenho aqui Ele fica difícil de copiar e colar Então eu vou abrir um outro arquivo de slides Que eu posso copiar e colar Então Peraí Deixa eu pegar por aqui O endereço Trai.zorba.io Some Então ele vai abrir um serviço na web E essa é uma forma Bastante comum Que ele responde para mim xQuery E por que é interessante Porque aqui A vantagem do XML É que tem um padrão Tanto para eu pedir as coisas Para representar os dados E para receber o retorno Está certo? Então deixa eu pegar uma query aqui Só para vocês verem o jeitão da coisa Está certo? Vamos pegar esse da idade maior que 17 Espera aí Agora deixa eu botar só o endereço do documento corretamente Aqui em cima eu digo quem é o documento Tá? E aí eu faço o meu xQuery aqui Tá? É aquela história que eu falei É a idade maior que 17 Então note que Para ele O banco de dados A origem do banco de dados É o meu documento Que está lá na web Tá certo? Aí ele vai pegar esse documento Que está na web Vai aplicar xQuery em cima dele E vai me dar o resultado Certo? Essa é uma forma de fazer a coisa Né? Ele poderia Esse serviço Também poderia Como alguns serviços tem Ter um banco de dados Local dele Né? Mas uma das formas também Que está crescendo muito São bancos de dados De documentos Tá? Então o base x Que eu vou mostrar mais em detalhes Um pouco mais para frente Mas eu tenho um vídeo aqui dele O base x é legal Para você ter uma ideia Do... É... O que é esse base x? O base x é um banco de dados Um sgbd Tá certo? Que guarda No sgbd Na sua máquina Ele guarda documentos xml Então ele armazena Dentro do banco de dados Documentos xml Tá certo? Então ele está mostrando Um vídeo aqui de funcionamento Ele está abrindo um banco de dados E o bacana desse vídeo Aqui aqui à direita Cada carinha desse É um documento xml Tá certo? Então ele tem um monte Cada um desse É um documento xml Que na hora que ele clica lá Ele abre aqui E vai mostrando Ó É sensacional A interface do cara é show Tá? Esse base x aí E vale a pena vocês depois Ficarem brincando em casa Então você pode Imagina que se você tivesse Vários documentos na sua empresa Se eu expor tudo em xml Você pode guardar tudo dentro dele Tá certo? E cada um com o seu esquema Por exemplo Você não precisa ter Um esquema padrão Para todo mundo Cada um tem o seu esquema E você pode ir guardando Esses documentos lá dentro Certo? E aí depois ele tem Uma série de funcionalidades Por exemplo Ele escreve uma palavra Ele escreveu um x-square aqui Aqui ele escreve x-square E ele bota de vermelho Espera aí Deixa eu voltar o vídeo um pouquinho Só para você ver Porque isso é a sensação Ele bota de vermelho Todos os documentos As partes dos documentos Que atendem aquela x-square na hora Então você escreve palavras Escreve coisas Ele já mostra O meu aluno tem Uma demonstração Ele não está aqui Ele está viajando Senão ele ia mostrar para vocês Ele criou um banco de dados gigantesco Com milhares de documentos E esse negócio funciona muito rápido Ele indexa tudo Eu vou mostrar daqui a pouco A indexação como é que funciona Ele indexa tudo Na hora que você escreve Ele já mostra Um monte de gente Que atende Aquilo que você está procurando Às vezes pode ser até Uma palavra-chave Certo? Então Essa é uma outra forma De trabalhar com x-square Você pode ter realmente Um sgbd Onde esse sgbd Vai guardar um monte de coisa Um monte de documento xml E você pode ter Um client Que faz requisições Em x-square Ao invés de usar Em vez de usar sql Por exemplo Certo? Base x É o carinha Certo? Então aí Esse é o x-square Você pode ir fazendo Consultas em x-square Você pode inclusive Fazer umas coisas Mais sofisticadas Por exemplo Tem exemplos aqui Nesses slides Mostrando que você pode Fazer joins Tá? Você pode fazer joins De tabelas Etc, etc, etc Tá? Então essa É uma visão Bastante rápida Deixa eu ver aqui Não Isso aqui é outras coisas Bom Mas essa é uma visão Bastante rápida Do xml Né? E como o xml Ele se encaixa No universo De documentos Tá? Mas aí a gente vai pular Para Bancos de dados De documentos Então a parte que eu pulei Que são os bancos De dados De documentos A ideia do banco de dados De documentos É que o seu banco de dados Vai ser uma coleção De documentos Certo? Você vai botar um monte De documentos Lá dentro Ele indexa esse negócio E ele encontra coisas Para vocês Dentro desse negócio A forma de você Indexar documentos É diferente Da forma tradicional Que você usa Para indexar outras coisas Porque enquanto Quando você lida Por exemplo Com banco de dados Relacional Você já tem ali As colunas Que são chave primária E quem são As chaves estrangeiras Então você já sabe Onde você vai Documentos Pode ter um monte Com estruturas diferentes Tá certo? E aí o banco de dados Ele tem que se virar Para indexar esse negócio Tá? E aí Eu vou pegar Mais uma apresentação Do meu amigo Celso Que é sobre Recuperação de informação Porque existe uma forma De ligação Entre a forma Como se faz Recuperação de informação E banco de dados De documentos Não é a mesma coisa São duas coisas diferentes Mas existe uma forte associação Por que? Uma das áreas Do information retrieval É justamente essa De você indexar E encontrar Documentos Semi-estruturados Tá? Por exemplo O Google faz isso Concorda? Se você imaginar As páginas na web Elas são documentos HTML E eles saem indexando Para encontrar rapidamente Tá? Tem várias coisas Que eu podia mostrar aqui Mas eu vou Pular rapidamente Tá? Porque isso aqui É uma aula sobre Information retrieval Mostrando como é Que você encontra as coisas Bá, bá, bá Certo? Eu vou pular Toda essa parte Porque não é Esse o detalhe E o que eu queria mostrar Para vocês aqui É Uma das formas clássicas De se indexar documentos Certo? Que é, por exemplo O que a gente chama De chave invertida O princípio básico É que você pega Os documentos Se você quiser Só fazer busca Por chave Né? E aí você cria Uma matriz Onde você diz O documento 1 Imagina que você tem Uma lista de palavras Né? Que você está Interessado Para indexar aquilo ali Né? Aí você diz O documento 1 Você vai botando 1 e 0 Para as palavras Que ele tem Que ele não tem Então na verdade No final Você vai ter Para cada documento Quais são as palavras Que ele tem Que ele não tem Né? Aí depois você Inverte a lista Inverte em que sentido? Você vai ter as palavras Certo? Então a palavra 1 E aí você vai ter 1, 0, 1, 0, 1, 0 Para dizer quais são Os documentos Que tem essa palavra O poder da lista Invertida é que Quando você vai fazer Busca por chave Precisa Tá certo? Ele rapidamente Sabe todos os documentos Que tem aquela palavra Né? E basta ele pegar aqui Ele já vai saber Todo mundo que tem É por isso que o BaseX Por exemplo Consegue Na hora que você está Digitando ali Ele já vai dizer Já vai botando de vermelho Lá todos os documentos Que tem aquela palavra Porque ele faz Uma lista invertida Tá certo? É claro que A lista invertida Como eu vou mostrar Para vocês Ela não resolve tudo Porque tem várias questões Uma delas é o seguinte Quando você fala De Google Por exemplo Você não quer Só saber Quem são os documentos Né? Porque as vezes O Google acha Um bilhão De documentos Certo? E você não vai olhar Um por um Mas ele precisa Ter uma ordem De relevância Ele precisa saber Qual é o documento Que está mais próximo Do que você quer Certo? E aí ele vai usar Outros algoritmos Né? Para tentar achar O documento Mais próximo Tá? Por exemplo Existe o boleano Que a gente chama Que é ou não é Mas existe Por exemplo O que a gente chama De modelo De espaço vetorial Qual é a ideia básica? A ideia básica É que você vai pegar As palavras Bom Peraí Primeiro Vamos pensar Num modelo Chamado TF-IDF Já ouviram Falar de TF-IDF? Hã? Sabe o que é TF-IDF? Suponha que você vai procurar Um documento Certo? A palavra Que você está procurando Nesse documento É Caranguejo Certo? Caranguejo Tudo bem? Você acha que é uma palavra comum? Em documentos? Depende Concorda? Se você é uma companhia pesqueira Pode ser que seja muito comum Né? Mas se você está procurando Um negócio mais genérico Pode ser que Caranguejo Só tem dois documentos Tá certo? Bom Então vamos supor Que eu achei Dez documentos Que tem a palavra Caranguejo Tá? Qual é o critério Que você vai usar Para dar uma ordem Nesses documentos? Você quer botar eles em ordem Você faz o que? Fazer esse É o primeiro mais relevante Esse é o segundo Terceiro Hã? Mais palavras Caranguejo É o intuitivo Né? Eu conto quantas tem E o que tiver mais Eu boto primeiro Tá? Tá Mas isso é Tudo bem Isso pode ser um critério Se você estiver usando uma palavra Né? Mas vamos supor Que eu estou usando duas Né? O usuário sempre gosta Você vai no... Né? Sempre eu gosto de escrever Duas palavras Né? Ou três Né? E aí? Porque aí eu tenho duas palavras E eu tenho contagem Dessas duas palavras Mas se uma delas É a mais importante É a mesma coisa Como é que eu faço? Hã? Basta dizer o seguinte Uma das palavras É cara mesmo E a outra palavra É Até Qual delas você acha Mais importante? Estou falando sério Qual delas? Até É a mais importante? Não Mais que não Eu estou falando o seguinte Tem um documento A regra é a seguinte Tem um documento Que tem Trinta vezes A palavra carangrejo Certo? E duas vezes A palavra Até Certo? Tem um outro documento Que tem Trinta vezes A palavra Até E duas vezes A palavra Carangrejo Eu inverti Certo? E o cara escreve Até e carangrejo Qual dos dois você acha Que tem que vir primeiro? O que tem mais carangrejo? Tem mais até? Não Não é pois primeiro Ignore a ordem Carangrejo até Até carangrejo Até Vamos botar Ou Pronto Ou Ou Tem um que tem Trinta vezes ou E duas vezes carangrejo Tem outro que tem Trinta vezes carangrejo E duas vezes ou Qual é que você acha Que é mais importante? Como é que você sabe isso? Substantivo? Nem sempre é tão fácil Nem sempre é tão fácil Tem uma forma mais trivial Que é o seguinte Se você for pegar a palavra Ou E você olhar todos os documentos Provavelmente Ou Aparece em todos Ou em 97% Dos documentos Aparece o ou Concorda? Ou que diz pra você o que? Que ou É uma palavra Que não tem praticamente Valor nenhum Porque aparece em todos Os documentos Certo? Carangrejo aparece Em 1% dos documentos Isso significa que ela mais Ela distingue melhor Concorda? Então o TFDF É um balanço Entre essas duas medidas Que é O quão Especial O quão relevante É aquela palavra E isso é medido Pelo menor número De documentos Que ela aparece Então quanto menos documentos Mais distintiva É aquela palavra Certo? E quantas vezes A palavra aparece No documento Então você vai fazer Um balanço Entre as duas coisas Isso é o TFDF Não é legal isso? É muito legal Bom A outra coisa legal E essa é sensacional É o seguinte É você fazer um Colocar palavras Em dimensões Tá certo? Porque você quer saber Se documentos São similares Entre si Né? Então você imagina Que eu tenho várias palavras Galáxia Calor Filme Dieta Certo? E o cara vai lá E eu quero saber Por exemplo Documentos que são similares De acordo com essas palavras Então olha que coisa interessante Se você imaginar Que cada palavra É uma dimensão No espaço Hoje a gente só está falando De dimensão Né? Dimensão Então cada palavra É uma dimensão Então dieta É uma dimensão E estrela É uma dimensão São duas palavras Que eu estou procurando Em documentos Tá certo? Bom E aí imagina o seguinte Imagine que nesse eixo Eu vou ter Tantas vezes Quantas acontece A palavra dieta Naquele documento Certo? Então você imagina Que esse documento Aconteceu bastante E esse aqui também Né? Mas aconteceu Poucas vezes A palavra estrela Que está na vertical Certo? Nesse documento Aconteceu muito estrela E nesse aqui também Mas esse aqui Aconteceu pouco dieta Tá vendo? Bom Aí você imagina então Que aqui tem o número De vezes que apareceu A palavra dieta Num dado documento O número de vezes Que apareceu a palavra Estrela Num dado documento Isso vai dar Uma inclinação Concorda? Amigo? O bacana da inclinação É que a inclinação Diz Mostra documentos Que são Semelhantes Porque por exemplo Esse aqui Fala muita coisa De dieta Né? Mas não tem Praticamente nada De estrela Então ele está falando Por exemplo Esse é um documento Sobre comportamentos Mamíferos Tudo bem Esse aqui Fala muito de estrela Mas não fala nada De dieta Então é um documento Sobre astronomia Por exemplo E esse aqui Combina dieta Meio a meio Dieta com estrela Ou a estrela Come Ou então O cara está falando Da dieta Das estrelas Então Os fatores Mas veja como Isso é interessante Então análise E aí Tem uma técnica De analisar Similaridade Que se chama Técnica baseada No cosseno Por que o cosseno? Porque o cosseno Vai medir a inclinação É uma medida Que eu uso Para fazer inclinação E pela inclinação Retas que tem Inclinação próxima São documentos Que são muito semelhantes Então Eu mostrei isso aqui Para vocês Eu fiz assim Um rápido overview Para mostrar para vocês Que quando se trata De documentos E procurar coisas Isso na verdade Pode ser usado também Para dados mais estruturados Não necessariamente Só documentos Mas em documentos Isso é muito comum A gente pode fazer Esse tipo de Busca Certo? Bom Aí então Imagine que agora A gente tem Banco de dados De documentos O base X Que eu mostrei Para vocês Ele é para É um documento XML Então o que é Documento para ele É um artefato XML Certo? Mas também Eu tenho Banco de dados Como o CautDB E como o MongoDB Que eles usam O JSON Certo? Então cada Unidade de documento Do banco de dados É um elemento JSON É uma descrição JSON Certo? Aí eu quero Guardar alguma coisa Eu guardo Um documento Especificado Em JSON Certo? E você aí Tem todas as funcionalidades Do que eles chamam De um banco de dados Baseado em documentos Certo? Tá Aqui o JSON Já mostrei Né? Para vocês Essa parte toda Aqui foi a parte De chave e valor Beleza Então isso é uma espécie De Ultra Ajato Síntese Da parte de Banco de dados Da web XML E documentos Que é toda uma área De banco de dados Certo? Aí o cara fala Acabou Einstein Ainda está começando Não é esquerda Não começa ainda Nem comecei a esquentar ainda Tem mais Tem mais Certo? A gente só está no começo E eu não estou brincando Agora vem Não Ué Banco de dados De grafos Danou-se Banco de dados De grafos Que raios É isso? Certo? Para vocês entenderem Por que eu coloquei O banco de dados No time? Porque parece que Banco de dados De grafos É coisa de matemático Não é Por que nós Queremos colocar dados Em bancos de dados De grafos Tem várias razões E eu agora vou dar um nó Na cabeça de vocês A última vez que eu dei essa palestra Teve um cara que falou assim Ah, eu vou acabar com meus bancos de dados Vai tudo virar grafos Certo? Calma gente, calma Não é assim Então aqui tem várias razões Para vocês quererem usar banco de grafos Eu vou falar sobre o efeito da web E aí no efeito da web tem link de data em redes sociais Compartilhamento e interconexão em redes complexas Tá certo? Quem já ouviu falar sobre link de data? Levanta a mão Nada? Só Facebook? Daqui a pouco a gente vai falar de redes sociais Aí eu vou perguntar Quem já ouviu falar de Facebook? Aí eu vou levantar a mão Bom Link de data Então link de data É o seguinte Olha a ideia dos caras Vocês já ouviram falar de Wikipedia Não é possível, né? Não é possível Wikipedia Muito bem Se vocês já repararam na Wikipedia Tem gente que nunca reparou Mas quando você pega uma página na Wikipedia Tem um quadro do lado Que se chama de Infobox Certo? Se você entrar na cidade de Paris Né? Glambu Né? Você entra em Paris Aí do lado da página de Paris Tem toda a descrição Paris Não sei o que Mas do lado tem o Infobox Nisso Infobox tem uma espécie de dados, né? Por exemplo Que Paris O país onde ele está Inserido é a França Aquele é a região Ele da France Né? E aí ele vai colocando Vários dados sobre Paris Nesse quadro De uma forma estruturada Tá certo? Bom E o bacana é o seguinte Ah, tudo bem Paris Faz parte da França Certo? Ou Ile de France Se você preferir Ile de France Imagine a França Como sendo uma região maior Onde Paris está dentro Bom Mas isso não é só um nome Isso é um link Para a página do Ile de France Certo? É um link E na página do Ile de France Também tem um Infobox Certo? Linkando com outras coisas Por exemplo Paris É parte dele E outras coisas E você vai ligando O fato desse Infobox Ter uma estrutura Não ser texto livre Não dá uma certa segurança De que eu posso transformar isso Num gráfico Opa! E aí Eu começo a construir um negócio E máquinas conseguem ler Certo? E o que vai ter nesse grafo? Por exemplo Paris É uma página Né? Pra mim Vai virar um nó do grafo Que representa um conceito Paris E aí Se eu tenho um link Daqui Para Ile de France Né? Tem um link Lá naquele Infobox Eu vou criar uma aresta E qual vai ser O rótulo dessa aresta? Vai ser justamente Se você olhar no quadro Tem escrito assim Region Ile de France Então Region É o atributo É o qualificador Certo? Essa aresta Vai ter Region Ile de France Certo? Departament E assim você vai vendo Country France Então você vai vendo Que eu consigo Construir um grafo De conhecimento Certo? Isso Gerou um projeto Chamado DBpedia Então DBpedia Ele é isso Você pode acessar ele Você pode fazer Query nele Tá? Eu tenho alunos Que desenvolvem Trabalhos bem interessantes Puxando vários dados Assim Usando um query nele Tá? E o interessante É que Para esse identificador Ser único Lembra que eu falei Que a URI É uma base Da Web Semântica? Então Esses identificadores Para se tornarem Únicos e universais Eles são baseados Em URIs Que é a própria URI Da Wikipedia Ele usa isso Para identificar Os nós No grafo Certo? Então o que ele gerou Aí? Ele gerou Uma massa De conhecimento Que tem 4 milhões De coisas Interligadas Certo? Sendo que 3.22 milhões Estão classificados Numa ontologia Consistente Daqui a pouco Eu vou falar Um pouquinho Sobre ontologia É a ideia De que você Representa formalmente Esse conhecimento Organiza ele Tá? 832 mil pessoas 600 Aí você vê A quantidade De dados Que você tem Disponíveis Tá certo? Que qualquer um Pode chegar lá Pode fazer uma query Pode acessar A tua empresa Pode fazer isso A tua organização De pesquisa Certo? Eu uso isso Muito aqui Com o Jsono Para fazer pesquisa Tá? E ela é internacional Então ela tem Mapeamento Entre linguagens Por exemplo Vocês já se perguntaram Como é que funciona O Google Translate? Hã? Não? É, traduzindo, né? O Google Translate, gente É estatística pura O Google Translate É estatística Certo? Eles perceberam Que no mundo Tem vários documentos Que são escritos Em várias línguas Certo? Documentos em consulados Em embaixadas Na Wikipedia Em vários lugares Em vários lugares Você tem a mesma coisa Escrito em várias línguas Traduzido em várias línguas O que eles fizeram? Eles pegaram essas páginas E foram fazendo mapeamento De probabilidade Aí quando você escreve Uma palavra Ele vai ver qual é A tradução mais provável Baseada nisso E escreve lá Só isso Não tem mais Não tem mais nenhum segredo Não tem mais nenhum segredo É verdade Ficou assustada Mas é isso que ele faz É por estatística Certo? Não tem nada Um negócio Para ficar entendendo O que você está escrevendo Tá certo? Então Quer dizer Hoje em dia Com os aprimoramentos Eles até podem colocar Acrescentar umas coisas Talvez Para melhorar um pouquinho O negócio Mas o princípio básico É a estatística Agora imagina O seguinte A DBPIDA nasceu Lá em 2007 Quando estava no início Da DBPIDA Outras bases Começaram a se ligar Se ligar quer dizer o que? Note Se cada nó do meu grafo Cada nó do meu grafo É uma URI Certo? Se eu estou criando aqui Uma outra base Vamos representar Por exemplo A base de Jamendo Que é de música Por exemplo Certo? Ou Music Brands Se você preferir Que é uma base Que tem artistas musicais Certo? Beleza Aí você quer dizer Que aquela banda É uma banda francesa Certo? Ao invés de você botar France Escrito França String França Você bota a URI Da França Mas que URI você bota? Você bota a URI Da DBPIDA Certo? Ou Paris Certo? Você bota a URI Da DBPIDA O que você acabou de fazer Ao colocar a URI Da DBPIDA? Você acabou de ligar A sua base A DBPIDA O cara consegue navegar De um para o outro Ele consegue sair da banda E tem uma aresta Na verdade Porque na hora que você tem a URI Você chega lá Certo? Apontando para essa base O que significa Na hora que você começa A fazer isso Que os seus dados Estão interligados Aos dados da DBPIDA E aí você tem um outro cara Aqui que também Que se liga Que vai se ligando Ou seja Nasceu a noção De Linked Data Qual é o princípio De Linked Data? Você vai começar A construir uma base E você vai interligar Com outras bases Isso começou um processo Isso é 2007 Isso aqui é maio Isso aqui é novembro De 2007 Isso aqui é Sumiu Mas eu acho que é 2008 Isso aqui é 2009 Isso aqui é 2010 Cada nó desse É uma base inteira Não é um nozinho É uma base inteira Isso aqui é 2011 Eles pararam de desenhar Em 2011 Porque agora não dá mais Para desenhar praticamente Certo? Então isso é 2011 Tenta imaginar Tenta tirar uma ideia De quanto conhecimento Tem aí dentro Certo? O que você consegue fazer É impressionante Só cruzando dados Certo? Você tem dados geográficos Por exemplo Existe o Geonames Ele tem todos os dados De todo o mundo Regiões Cidades População Tudo interligado Então se você pode pegar Qualquer nome de cidade Que você imaginar no mundo E você vai saber Qual é o estado Qual é o país Qual é não sei o que Qual é a área Qual é a posição geográfica Em coordenadas De GPS Então você consegue saber tudo Sobre o mundo inteiro E tudo interligado Certo? Então as pessoas Começam a fazer programas Extremamente interessantes O programa só fica Andando no grafo E concluindo coisas Certo? Ah, eu quero saber Por exemplo Quais Por exemplo Tem coisas interessantes Eles pegam uma pessoa famosa Uma pessoa histórica E vai vendo data e lugar E tentando ver Como essa pessoa Foi deslocando pelo mundo Durante o tempo Por exemplo Certo? E aí você vai Tirando várias conclusões Apenas olhando o grafo Certo? Eu não sei se eu tenho Um exemplo aqui Mais pra frente eu vou mostrar Por exemplo Existe um negócio Chamado genontology Eu tenho uma aluna Que está trabalhando nisso E os caras estão desenvolvendo sistemas Que os caras começam a descobrir coisa Só passeando no grafo Dos genes Que tem um genoma humano Com todas as características Certo? Você roda um algoritmo Não precisa mais educar Do sentido O cara começa a rodar O algoritmo Começa a descobrir coisa Certo? É impressionante esse negócio Imagina a tua empresa Usando os dados da tua base Com isso aqui Tá? Mas tem mais Existe as redes Tem as redes sociais Quem já ouviu falar de Facebook? Ah é Agora não já ouviu A questão é que Rede social Gera conhecimento Gera conteúdo Pra todo mundo Não é só pro desocupado Que fica lá No fim de semana Acessando o negócio Todo mundo Empresas que precisam Conhecer seus clientes O perfil de seus clientes A opinião Não sei o que Hoje em dia Todo mundo Rede social É um negócio Que está entrando Dentro das organizações É um negócio Que está virando Uma ferramenta De acessar a rede Tá? E ela gera conteúdo Certo? E tem umas coisas interessantes Eu quero mostrar Uma coisa interessante Pra vocês Por exemplo Imagina que você escreve Imagina que você entra Numa rede social Nesse caso A rede social Eu vou considerar o Flickr Vocês estão vendo Deu ter ouvido falar do Flickr Que é considerado Uma rede social Porque além de botar foto lá Você curte a foto do outro Não sei o que Fica amigo Bê 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 Bá bá Certo? Muito bem E aí você escreve Pet Provavelmente você não queria Pet Shop Boys Né? Bom Mas aí Vem pra você Eu tirei de propósito As fotos Certo? E eu quero que vocês me digam Apenas olhando os tags Que tipo de pet Ele está me retornando aí Hã? Animais domésticos Aquela palavra em inglês Pet quer dizer Animal de estimação Não é isso? Como é que vocês sabem isso Se vocês não viram as imagens? Pela correlação Com outras palavras É isso? Pois é Agora esse aqui Pet quer dizer o que aqui? Garrafa plástica Então no primeiro grupo Na verdade As imagens são essas Com destaque Obviamente Para o nosso cachorro Aqui no canto Com óculos amarelo Que está realmente elegante Certo? E a outra palavra Pet É isso aqui Certo? E essa correlação Que vocês fizeram Na mente de vocês A máquina também Pode fazer Automaticamente Você pode pegar Dados de tags Usuários E recursos Pode cruzar esses dados Tá certo? Eu tenho aluno Que trabalha com isso aí É muito interessante Você consegue começar A descobrir A extrair a semântica Das palavras Apenas por associação Você começa a associar Palavras E você começa a ver Que tem um grupo aqui De pet Que está associado A um conjunto de palavras E um outro grupo Pet aqui Associado a um outro Conjunto de palavras E aí você começa A criar clusters Esse é um pet Que tem um significado Que eu não preciso Nem saber qual é É tipo Matrix Que quando você vê Aquele negócio O que é que significa amor Que era um programa De computador falando É um cluster Para ele Amor é isso aqui É um cluster Ele não precisa saber O que é Ele só precisa saber Que está nesse cluster E esse outro pet Que é outro significado Diferente do primeiro É um outro cluster Tá? E aí você consegue Fazer programas Que geram, por exemplo Verdadeiras classificações Taxonomias A partir do conhecimento Que você tira da rede Você consegue usar O reforço da rede Por exemplo Gato Aí você tem esse gato E as palavras As pessoas colocam tags Certo? Só que o seu sistema Recomenda tags Tá? Então tem tags Que tem mais tendência A ser colocado E outros que tem menos Isso reforça Que essa palavra Representa melhor a imagem Tá? Então você começa A usar todas essas coisas E você faz o que com isso? Milhões de coisas Tá certo? Por exemplo Vou dar um exemplo Pra vocês Que eu assisti uma palestra Uma vez Que me deixou impressionado Mundo real Mundo real Esse nosso aqui Não é isso? Vamos lá A gente teve o coffee break Certo? Como as pessoas Se comunicam no coffee break? Pelo É por isso que eu vá Da turma Perde um amigo Mas não perde a piada Bom Você se relaciona Espacialmente Então se você chegasse lá Você ia ver um grupo aqui Conversando Um grupo aqui conversando Um grupo aqui conversando Então você vai se relacionar Com as pessoas Se aproximando Concorda? E na hora que você se aproxima Deste grupo Você não se aproxima Você está distante desse Você está se comunicando Neste grupo aqui Tá certo? Bom Então As nossas relações No mundo físico São todas regidas Pelo espaço E se você assistiu Um curso de introdução A psicologia de Yale Que está na internet Eu fiz esse curso É muito bom Você vai ficar Estarecido Com como as relações Espaciais Afetam o nosso comportamento Aí ele começa A mostrar umas estatísticas Por exemplo A pessoa que você Vai casar Namorar ou casar Está Aproximadamente Em uma distância X De onde você vive Aí tem uma distância X sua Então você começa a ver Que aquelas histórias Do amor É uma questão geográfica Aí o cara Aí o cara começa a mostrar Um monte de coisa espacial Então no mundo real O espaço Ele é extremamente importante A questão é No mundo virtual Como é que funciona? O que é o teu espaço No mundo virtual? O que faz você se aproximar De um grupo de pessoas Ou outra? Agora eu vou falar De Facebook Todo mundo não sabe Você entrou no Facebook Está certo? Está certo? Então Geralmente a comunicação Com as pessoas se dá Porque você coloca coisas As pessoas veem As pessoas colocam coisas Você vê Não é isso? Quem determina O que você vai ver? Um algoritmo É? É ou não é? Você entrou no Facebook Vai aparecer um negócio lá Por que apareceu? Apareceu por que? O algoritmo É extremamente sofisticado Certo? É baseado em que? Preço seguinte Qual é o interesse do Facebook? Qual é o interesse dele? Hã? Lucrar Mas para lucrar Ele precisa de que? Maximizar O tempo Que você fica lá Não é isso? Não é isso que ele tenta fazer? Porque para maximizar o tempo Aí você vai ver Mais propaganda Você vai não sei o que Bababá Então ele precisa maximizar O tempo que você está lá É isso o interesse dele Beleza Como é que ele maximiza isso? Muito bem Aí alguém pode vir Com uma teoria Não é? Ah Se o cara for homem Eu posso molhar Mais poste das mulheres Porque ele vai ficar mais lá E se for mulher Eu boto poste dos homens Ou não sei o que Aí eu posso criar várias teorias Concorda? Bom, é muito bem Vamos pegar essa sala aqui E vamos definir teorias Certo? Esse grupo aqui faz um algoritmo Esse grupo outro Aquele ali outro Aquele ali outro Ah não Eu vou pegar as palavras Dos posts desse cara E vou comparar com as palavras Dos posts do outro E aí eu vou ver a similaridade dele Não sei o que Não sei o que O outro não É o seguinte É pela coisa Não sei o que Pelo número de amigos Eu vou comparar esses amigos Tudo de cá É tudo um grafo Tudo é grafo Você está analisando grafos Esse cara tem esses amigos aqui E se eu conligar os amigos E não sei o que E pelo número de likes Mais não sei o que Multiplicado Raiz quadrada Não sei o que Esse aqui é o primeiro Que eu vou mostrar Mas é isso mesmo Bom Aí o que eles fazem? Vocês já viram a competição Da Netflix? A história é o seguinte Competição de algoritmo Bom Eu tenho bilhões de usuários Bilhões Tem usuário pra dar de pau Certo? Muito bem Vocês querem provar Que o algoritmo de vocês é melhor? Tá bom Eu dou 10 milhões de usuários pra vocês 10 milhões é bastante? Muito bem Vocês vão rodar o algoritmo de vocês E o que esse algoritmo vai fazer? Vai ficar recomendando Vai mostrando coisa Na hora que o cara entra na página Ele fica mostrando A maioria dos usuários do Facebook Entra lá e vê o que o Facebook quer que você veja Pouca gente faz como eu Por exemplo Que já tem a lista das pessoas que acompanha E vai ver aquilo ali A maioria vê o que está na frente lá Que nem canal de TV Você liga e fica olhando lá O que ele está passando Bom Bom Então esse grupo aqui Vai escolher lá Beleza E vai rodar o algoritmo dele Certo? Qual é a minha meta? É que vocês mantenham o máximo de tempo As pessoas lá no Facebook É isso Só Não quero saber de outra coisa Ah eu quero saber se o cara ficou feliz Eu não quero saber se o cara ficou feliz Ele pode ficar até deprimido Contanto que ele fique no Facebook Certo? Bom Beleza Aí vem aquele grupo ali A mesma coisa Outro algoritmo Eu dou 10 milhões de pessoas pra vocês Mais 10 milhões Mais 10 milhões 10 milhões estatisticamente É uma coisa que poucas Instituições de estatística Seja lá o que for Tem Eu posso dar 100 milhões se você quiser Eu tenho um bilhão Eu posso dar 100 Quer 100 milhões? Tá 100 milhões Você concorda comigo? Que se cada um tem 100 milhões O algoritmo que fizer ficar mais tempo É o melhor E ponto Ah não Mas eu tenho que explicar o que eu queria Não explica não meu amigo São 100 milhões Se os 100 milhões deles ficaram mais tempo O deles é o melhor Acabou Ah mas o que tem o algoritmo deles? Não interessa O que tem o algoritmo deles Não interessa Ah ele somou Não sei o que Raiz quadrada Dane-se Não ficou mais tempo? Ficou Então pronto Esse é o algoritmo Agora o interessante disso É que isso é o fato É isso que acontece mesmo O interessante disso É o seguinte Enquanto antes O que determinava O nosso comportamento Era o espaço físico Agora O que vai determinar As nossas relações sociais É um algoritmo É Algoritmo O que é esse algoritmo É sei lá Mas ele que está determinando Então ele vai começar a definir Como as pessoas se relacionam É um problema de computador lá Está dizendo Ah não Vou fazer assim Esse aqui com aquele ali E assim vai É para vocês verem a importância Dos grafos E por essa razão Aqui eu vou pular Umas partes mais detalhadas Eu faço bastante pesquisa Mas assim Por essa razão Por exemplo O que tem hoje Por trás do Facebook Um banco de dados de grafos Certo Eles desenvolveram O próprio banco de dados de grafos Que você pode inclusive Usar ele Para fazer suas queries nele Se você quiser Certo E o que tipo de query Você vai fazer Pô Tem N queries Você pode fazer Recominação Você pode fazer análise Tem umas ferramentas Gente Sensacionais Que tem aí Eu posso mostrar algumas Que você dá Bom Aí você tem que confiar Tem uma Tem uma que é da MIT Você Você Dá o O acesso A sua conta O treco Entra na sua conta E monta Umas análises De rede lá Estarrecedoras Sobre as pessoas Que mais se comunica Não sei o que Imagina Então ele bota Os tamanhos dos nós Baseado em quem Você Comunica mais Mas um monte de análise Você começa a ver os grafos Você começa a entender A você mesmo Ah então eu sou assim Cara Que legal Bom É para vocês entenderem A importância dos grafos E das redes sociais É por isso que Bão Entidades de grafos Está começando a crescer De importância Porque a gente começa A descobrir agora Que para todas essas coisas Que eu mostrei para vocês Nós estamos ligados Esse semestre Por exemplo Aqui na Unicamp Eu dei uma matéria Na pós-graduação Chamada Web Certo Está tudo gravado Se alguém quiser Assistir as aulas Depois Nessa Após-graduação Web Ah mas o que você ensina Em Web É ensinar a fazer a página HTML Não é claro que não Web É toda essa coisa De você analisar a rede Porque hoje em dia Existe o que a gente Chama de Web Science Você começa a analisar Os efeitos Como é que você pode Explorar a rede Como é que você pode Analisar a rede Como é que você pode Fazer observatório Lembra que eu falei Do observatório Observatório de rede Por que? Porque a gente Cada vez mais Está em rede Mas eu ainda não falei Nem metade das coisas Que estão em rede Bom Uma outra razão Para você usar Bão Entidades de grafos É o seguinte Imagine que você Quer fazer um catálogo Por exemplo De dinossauros Eu esqueci de falar Que eu gosto de dinossauros E é por isso Que eventualmente Eu uso como exemplo Apesar de esse Não ser ao pé da letra Um dinossauro Isso aqui é um animal Prehistórico Um elasmossauro Para ser preciso Mas não É um preciossauro Mas não é um dinossauro Mas não vou falar Agora da diferença Bom É E aí eu quero Guardar esses dinossauros E outros animais Prehistóricos Em um Em um banco Eu quero guardar isso Então o nosso problema É aquele dos modelos Eu quero guardar Esse negócio Beleza Aí o cara diz assim Muito bem A forma Primeira forma É eu faço uma tabela Relacional O clássico relacional Beleza Aí eu tenho um esquema rígido Defino as minhas tabelas E boto tudo lá Maravilha Então ele é excelente Para gerenciar dados Com um esquema Que seja Preditível Que eu consigo prever O que vai acontecer Isso O relacional É sensacional Mas e se eu quiser Compartilhar dados Ah Você quer compartilhar Compartilhar é melhor XML Né Por causa daquele negócio Que eu falei para vocês Alto contínuo Você monta um documentozinho E você Empacota aquele negócio E manda para alguém Beleza O problema é que Os seus dados Vão acabar virando Uma coleção De documentos XML O que acaba sendo Um treco Meio estranho Se você pensa Nas coisas Que você faz Em um documento Relacional Por exemplo É aquela coisa Esse negócio Devia estar mais para baixo Tá gente É que na hora Que ele importou Que ele deslocou Mas na verdade Eu estou ligando Esse Lime Regis Com esse Então na verdade O que eu estou falando É o seguinte Essa região Geográfica É a mesma dessa Então ela não devia Estar duplicada Devia estar se referindo Ao mesmo cara É aquilo que a gente chama De normalização Em banco de dados Relacional Ou por exemplo Esse plesiosauro Que isso devia estar Embaixo É a mesma espécie Que esse plesiosauro Tá certo Ou Estados Unidos É a mesma coisa Que Estados Unidos Então Isso não é Intuitivo Não é Tão fácil De fazer Num modelo XML Como é no relacional Apesar de que você pode fazer Você faz Mas não é Da mesma forma Que no modelo relacional Então no fundo A pergunta que você faz É Quão hierárquico De fato São os dados Então você transforma ele Num negócio hierárquico Que é fácil de compartilhar Mas ele não é Realmente hierárquico Tá certo Aí você volta Para o seu tabelão Você diz Ah Eu bem que sabia Que tabelão Era o melhor negócio Só que aí Quando você vai Para a tabela Quando você vai Para a tabela Você começa a ver Outras limitações Aquele esquema Que é comportado Que te dá o negócio Ele também te amarra Certo Porque você Por exemplo Você quer dizer Que essa região É próxima Dessa região Né Aí você é o cara Que fez a aplicação A aplicação Você está lá Todo faceiro Todo feliz Né Pimpão Lá Fiz a aplicação Beleza Aí chega o usuário E faz Ah não Mas eu queria Que tivesse algum jeito De eu dizer Que esse lugar É próximo desse Aí você já começa A pensar Vou ter que mudar O esquema Tem que fazer Um programa Para tratar Com esse novo esquema Dá um trabalho Dos infernos Aí tem aquele cara Que fala Não Eu queria saber Que eu queria dizer Que esse dinossauro Foi renomeado Para esse Putz Mas esses caras Não param de querer coisa Né Ah o cara está dizendo Ali assim É isso aí É o tempo todo Você nunca termina O negócio Dá vontade de dar Uma bolacha No usuário Então aqui O cara quer dizer Que essa coisa Include essa Então o cara Começa a querer Relacionar coisas dentro E você começa a ver Que não tem fim E que o modelo relacional É aquela coisa Aquela camisa de força Que na hora que você Tem que fazer alguma coisa Você tem que mudar o esquema Você quer Você quer Você quer E a aplicação Vai rodar Aí o DBA reclama Ppb Certo Então existe Na verdade Um trade off Existe uma vantagem E desvantagem Usar um esquema estático Você ganha De um lado Tem aplicações Que é muito importante Uma grande quantidade De aplicações É importante Mas você perde Quando você precisa Fazer ligações Relacionar esses dados O mesmo problema Você vê no XML O XML Que eu mostrei Para vocês Hoje em dia A gente está sofrendo O que a gente chama De uma multiplicação De padrões Em cada área Esse aqui é um estudo Que um aluno meu Fez na área De biologia Em cada área A gente tem Truzilhões De padrões XML E o XML Ele não foi feito Para você interligar Cada um deles É meio autocontido Então é difícil Ligar um no outro E toda vez Que você quer ligar Você tem que fazer Uma adaptação No esquema Para prever O outro esquema Um inferno Certo Em paralelo Começa a surgir Uma noção interessante Chamada Data Spaces A ideia do Data Spaces É o seguinte Pense que a sua empresa É um espaço Que tem várias Naturezas de dados Tem XML Tem relacional Tem outras coisas lá Tem serviço Então você tem vários dados E no fundo Você quer Relacionar Esses dados E que você quer Fazer extração Só que não dá Mais tempo Não tem mais como Eu ficar integrando As coisas Custa muito caro A empresa fica Eternamente sonhando Integrar Eternamente Ah um dia vai integrar Ah que integração Está lá Não termina nunca Aqueles miseráveis Não trabalham direito Bom Então é muito caro Integrar E se você lembrar Da inspiração Do Linked Data O cara começa A dizer o seguinte Para que você vai fazer Aquela integração Ultra forte Por que você só Não começa a ligar O negócio Liga isso Naquilo Liga Você começa a ligar Ligar É muito fácil Certo Ligar é barato Certo Então começou a surgir Uma tendência De integração Que a gente chama De integração progressiva É o que ele chama De pay as you go Você vai integrando Porque na hora Que você dá Na hora que você dá O primeiro passo De integração Mais simples Tá certo Aí depois você pode Que pode ser por exemplo Interligar algumas coisas Certo Você pode usar esses dados Para dar um segundo passo De integração E um outro passo De integração Tá E isso pode ser visto Como essas interligações Podem ser Não obrigatoriamente Mas pode ser pensada Como um grafo Da mesma forma Que o link ele vê Tá Uma outra razão Para vocês pensarem Em grafos Já ouviram falar De redes complexas Redes complexas É uma área Que está crescendo Na área de ciências Tá certo Então quem gosta De pesquisa científica A gente Ela foi desenvolvida Desde 99 O que eles fazem É o seguinte Eles tentam representar O mundo real As fenômenos do mundo Como nós e arestas Certo Então não precisa ser Só uma rede social Você pode imaginar Aqui por exemplo Isso é um trabalho De um aluno meu Você tem por exemplo Casos Isso aqui é um trabalho Feito com o pessoal Da medicina Da enfermagem na verdade Do hospital das clínicas Aqui Você tem casos clínicos Certo E aí você tem Certos sintomas Que vão ser observados E diagnósticos Certo E você pega Vários especialistas E você começa A fazer o seguinte Mapeamento Para um caso Como esse Que tem tais sintomas Tá certo Quais são os diagnósticos Que você daria E você vai montar Um grafo Certo E agora você vai Aplicar algoritmos Para analisar Relevância Tá O que que é isso É o seguinte Começou a surgir Uma ideia De olhar A topologia Da rede O que que é A topologia Da rede É o seguinte Deixa eu ver Se eu tenho um exemplo Aqui Eu tinha um desenho Bacana aqui Ué Onde é que tá Sumiu O meu desenho De topologia Miserável Bom Esse aqui serve Eu tinha um mais bonito Mas esse aqui serve Às vezes Você pega uma rede E você começa a olhar Por exemplo Né Isso aqui é Uma rede De contágio Então contágio De tuberculose Certo Então se você olhar Essa rede Você imagina Que aqui As pessoas Sei lá De vinho Estavam com tuberculose Né E você vê Que esse grupo Não é Altamente conectado Entre si Você pode imaginar Que é uma cidade Por exemplo Esse é uma outra cidade Mas aqui Não tem tanto contato Porque são duas cidades Por exemplo Tem uma estradinha Ou uma pessoa Que viaja Um cara Que vai fazer Uma venda Aqui Alguma coisa Certo Então analisando Esse grafo aqui Você pode ver O seguinte Começou um contágio De tuberculose Aqui Como é que eu faço Para evitar Que chegue aqui Por exemplo Tá certo Ou aqui Quais são as pessoas Ou quais são os meios Que eu tenho que fazer Para que evite Aí eu estou analisando A topologia do grafo Eu começo a olhar Que existem clusters Então tem um programa Que faz isso Com o seu facebook Por exemplo Ele mostra as pessoas Que estão mais conectadas As comunidades Automaticamente Você tem um aluno Meu que fez isso É impressionante Você passa o algoritmo Certo E aí depois Quando você olha Os clusters Você diz Ah esse aqui É o meu pessoal Meus colegas da faculdade Esse aqui É o pessoal do trabalho E o próprio algoritmo Identifica em cores Só pela interconexão Dos nós Ele não sabe o que é O próprio algoritmo Não sabe quem é quem E nem quem é seu colega De o que Não sabe Mas ele só olha Essas conexões E ele faz os grupos Naturalmente você vai ver O pessoal da faculdade O pessoal do trabalho O pessoal do futebol E as conexões E aí você vai ver Que tem alguém Que é do seu trabalho E joga futebol com você Aí você vai ver Que o cara fica Um nó no meio Entre os dois grupos Aqui Então você olhando A topologia da rede Você entende O que está acontecendo A dinâmica do negócio Isso é o que faz As redes complexas Eles representam Tudo em redes Tá Por exemplo Cadeia alimentar Num rio Representa Representa como uma rede Com seres E com interconexões E o cara vai usar Algoritmos Para descobrir coisas Uma área que está Começando a me interessar Agora Proteínas Por exemplo Por que? Por exemplo Você quer achar A cura Da AIDS Então hoje Existe um banco De dados gigantesco Que tem O seguinte Eu não sei se vocês Sabem o que é uma proteína Não sei se vocês Lembram O que vocês estudaram Só para vocês lembrarem Tem um negócio Chamado DNA Isso vocês lembram Não tem no facebook Isso DNA Certo? Muito bem Lembram o que é DNA Beleza Aí o DNA Codifica um negócio Chamado RNA NRNA Que vai fazer Vai pegar um pedaço Do DNA E vai fazer Uma espécie De negativo dele E esse RNA Vai ser usado Para projetar Um negócio Chamado proteína Certo? E proteína É um bloco Para fazer um monte De coisa no corpo humano Imagina uma coisa Meio Tem várias proteínas Né? Então as coisas Acontecem no mundo Biológico Através das proteínas As proteínas Fazem muita coisa Não só as proteínas Mas as proteínas Principalmente Bom O que acontece Quando um vírus Como o HIV Ele se conecta Numa célula humana Certo? Existe toda uma interação Das proteínas Desse vírus E das proteínas Dessa célula Aqui Certo? E se eu quero impedir Que esse cara Se conecte Eu tenho que achar Eu tenho que entender Essa interação Como ela acontece O que o vírus Precisa Está esperando Etc Porque eu preciso Achar o ponto fraco Desse cara Né? O que é o ponto fraco Desse cara? Você imagina Eu não sei se vocês já viram Bem a questão da proteína Mas você imagina Que no mundo físico Vamos imaginar Um mundo físico Que é feito de máquinas Não é isso? E essas máquinas Elas são feitas de peças Que se encaixam Que se Não é isso? Imagina um carro Então tem várias peças Que se encaixam E giram No mundo microscópico Essas peças São proteínas Que se encaixam Que giram Que movimentam Por exemplo Por exemplo Um vírus Quando tem que se acoplar A uma membrana Ele tem Certas proteínas Que tem um formato E que por causa desse formato Ele se acopla Certo? Bom Por que eu preciso entender Essas proteínas? O que elas fazem? E como elas interagem? Porque Se eu conseguir descobrir Por exemplo E tem gente pesquisando isso Se eu conseguir descobrir Uma outra proteína Que vai no vírus E Se acopla Com aquela parte do vírus Que encaixa na célula Anulando o efeito dela Né? Tornando ela cega O vírus não consegue Se acoplar na célula Certo? E não consegue contaminar E Tem que ser uma proteína Que ao mesmo tempo Anule a ação do vírus Mas não cause mal Ao ser humano Tem que saber Se no ser humano Aquela proteína Não tem outro efeito Ah não É não Ele realmente acaba com o vírus Mas o seu pé fica verde Por exemplo Tá Vocês não têm ideia De como é complexo Uma proteína Atinge uma rede De coisas De relações É como uma grande rede Interrelacionada Então tem vários cientistas Nessa área agora Que estão trabalhando Com grafos E com redes complexas Eles botam todo o negócio Numa grande rede E a gente começa A rodar algodítimos Para descobrir coisas Tá certo? Bom Então Para transformar Dados num grafo Vamos imaginar Esse conjunto de dados Aqui Certo? Isso aqui pode virar Um modelo assim Por exemplo Onde você tem Dados nos nós Você tem Uma aresta tipada E você tem um valor Tá certo? Então por exemplo Aqui se você imaginar Essa ficha está descrevendo Um triceratops Triceratops eu acho que todo mundo sabe o que é Por isso que eu escolho esses exemplos Assim bem conhecidos Então Esse aqui é o identificador único Vamos ver Esse triceratops está lá no museu de história natural de Paris Vocês já devem ter ido lá ver ele Então Ele está lá Então esse aqui é o identificador dele Isso aqui é a espécie dele Triceratops Urridos Certo? Origin Lance Creek Estados Unidos Reconhecido nesse ano Tamanho 9 Beleza Isso pode virar um grafo assim Então eu posso transformar aquele modelo Nesse modelo aqui Certo? Que é um modelo de banco de dados e grafos Certo? E Eu posso ir Por exemplo Você está imaginando Eu estou fazendo isso aqui E eu posso usar esse grafo Por exemplo Imagina o Linked Data Que eu falei para vocês Lembra o Linked Data? Bom Existe um negócio chamado Geonames E o Geonames tem Todo O mapeamento De cidades Estados Etc Da terra inteira Na forma de um grafo Certo? E aí Eu consigo então agora Se eu quiser linkar Pegar o meu cara E ligar nessa cidade aqui Que está lá no Geonames E consigo fazer consultas No Geonames Para saber qualquer nível Geográfico que eu queira Certo? Então Vamos supor que eu tenho Um segundo dinossauro Esse aqui é um Tiranossauro Ele não está assim muito Não está apavorando muito É um tiranossauro Ternurinha Certo? E esse aqui é É Depois que descobriram Que o tiranossauro Provavelmente tinha penas Ele perdeu um pouco A pose dele A moral Bom E eu também Liguei o tiranossauro Em toda uma construção Geográfica aqui Agora imagina Que um cientista Está olhando Esses dois dinossauros Está certo? E quer saber Se Eles interagiram Entre si Certo? E para saber Se eles interagiram Entre si Vamos supor Que eu estabeleci Um critério Que tem que ter Uma região geográfica De distância tal Para eles terem Interagido entre si Tudo bem Eu posso ir lá No geonames Para cada um deles Eu vou lá no geonames E vou buscando Toda a sequência aqui Certo? Até chegar Eu posso chegar Ao nó comum Ou como no geonames As coisas são Geo referenciadas E algumas delas Tem polígonos De área Eu consigo Encontrar uma área comum Onde eles conviveram E aí eu consigo saber Que ambos Viveram nessa área comum E consigo responder A pergunta Se eles interagiram Ou não Certo? E no geonames Para encontrar as coisas É graças ao fato De que tudo é baseado Nas famosas URIs Certo? Bom Como é que eu posso Processar essa query? Aí tem duas abordagens Depende da forma Como eu construo o gráfico E depende da forma Como eu A linguagem de query Que eu uso Tá? Eu posso fazer O que a gente chama Processar por pattern Então eu posso escrever Um negócio baseado em pattern Para ele achar Um certo padrão E tentar encontrar a resposta Por exemplo Eu quero saber Se um certo Dinossauro Ele Teve origem Nos Estados Unidos Por exemplo Tá? Então eu posso fazer um pattern assim Encontre uma espécie Cujo origem Que seja Zero até N Parts of De uma região Que seja Zero até N Parts of Estados Unidos Tá? Se alguém quiser depois Eu tenho gravado Tá lá no Youtube Mas tem também No meu canal Eu tenho uma aula De Cypher Que eu vou falar daqui a pouco E de Spark L Mostrando esses exemplos Se alguém quiser aprender Saber como é que funciona Então isso aqui Você usa Existe uma linguagem Chamada Cypher Que você consegue fazer isso Uma outra forma É você fazer O que a gente chama De inferência E aí entra Uma parte de conhecimento Certo? Qual a ideia do negócio? A ideia é o seguinte Eu posso estabelecer Regras Onde A partir de um certo conhecimento Eu vou inferir Um novo conhecimento Que você pode Inclusive imaginar Como um novo nó No grafo Ou uma nova aresta Por exemplo Eu posso dizer o seguinte Se A Tem origem No nó B E B É parte de C Certo? Então A Tem origem em C Eu deduzo Certo? Eu posso definir Uma outra regra Dizendo Se A é parte de B E B é parte de C Então A é parte de C Então são todas Deduções que eu faço E eu armazeno Essas regras Num repositório De regras Certo? E aí Na minha consulta Ela é bem simples Eu não preciso Entrar com pattern Nem com detalhes Eu só pergunto Eu quero os dinossauros Especies que tem origem Nos Estados Unidos E aí o sistema mesmo Vai aplicar as regras Para inferir Mesmo que essa informação Esteja direta Ou explícita Ele vai inferir A partir das regras Um novo conhecimento E vai deduzir Que aquele dinossauro Faz parte dos Estados Unidos Oi? Quanto mais Nós Existir Entre um ponto Que o outro Mais do lado pode ser É Você fez uma questão boa Banco de dados de grafos Um dos desafios Desse banco de dados de grafos É performance Tá certo? Mas Aí é que está Se você vai fazer Queries específicas Para grafos Certo? O que é Query específica de grafos? São coisas que vão Andar pela rede Que vão navegar pela rede Esse tipo de query Ele é otimizado Para um banco de dados de grafos Para funcionar melhor Que um relacional Por exemplo O que você imagina Aqui no banco relacional É o seguinte O que muita gente faz No banco relacional Você pode imaginar No banco relacional O que você vai fazer Como se você tivesse Cada nó Fosse um registro E uma aresta Uma chave estrangeira Por exemplo Só que na hora Que você vai passar Pelo grafos Você vai fazendo Uma cadeia de joints Certo? O que é Extremamente ineficiente No banco de dados relacional Então quando o seu problema É um problema típico De grafo O banco de dados relacional Não é otimizado Para resolver Um problema de grafos Entendeu? E aí Você vai ter O que a gente chama De banco de dados de grafos Para fazer isso Olha a topologia É esse que eu queria mostrar A topologia Esse é um grafo Feito por um nome meu Bacana Da rede do facebook dele E você vê Que as cores Aqui Aqui aparecem os nomes Que é claro Que eu omiti Mas assim As cores aqui Ele omitiu Essas cores aqui São os grupos Ou os clusters De pessoas Que o sistema Detectou automaticamente Baseado nas correlações E ele depois Olhou os nomes E identificou Esse aqui é meu grupo De não sei o que Esse aqui é meu grupo De não sei o que E aí você vê Que tem pessoas Que ligam aqui Então pela topologia Você descobre coisas Bom Deixa eu pular umas partes Aqui Aqui são os trabalhos meus Que eu desenvolvo Nessa área Bom Eu quero falar um pouco Sobre o modelo de grafos Existe um modelo Chamado RDF Infelizmente Não vai dar para entrar Em muitos detalhes Para o que a gente chama De web semântica No outro nível Então se você se lembra Da web semântica Em cima do XML Existia o RDF Deixa eu mostrar para vocês Aqui Ah A web semântica A ideia Uma coisa que eu não mostrei É aquela história De máquinas falarem com máquinas Mas deixa eu te mostrar Para vocês o seguinte Essa é a pilha da web semântica Então em cima do XML A gente tem o RDF Certo O RDF Ele é um modelo de grafos Tá Ele é um modelo de grafos Ele é um modelo de grafos Certo Para representar conhecimento Tá E tudo é representado nele Na forma de recurso Propriedade e valor Tá De uma forma bem Sintética A ideia básica É que você vai interligando Coisas Como recurso Propriedade e valor Então você tem Por exemplo A descrição Daquele dinossauro A gente vai fazendo Com recurso Propriedade e valor A gente vai construindo Um nó Um grafo Que a gente chama Grafo de conhecimento Detalhe importante Como o RDF É um padrão aberto Sobre a web semântica Eu tenho bases De conhecimento Por exemplo A DBpedia Que eu falei pra vocês O Geonames Que eu falei pra vocês Que são grafos Eu posso fazer Query neles Em Spark L Spark L É uma linguagem De query Que serve pra eu Fazer Puxar dados Em RDF Certo Porque aí Alguém pode perguntar Mas André Como é que você vai ligar A sua base Com o Geonames E aí a questão é Você pode fazer Query em Spark L Lá Remotamente Você faz Se mete a query E ele retorna Certo E eu posso fazer Na minha máquina Então Spark L É essa linguagem Pra fazer queries Em RDF O RDF Então Ele foi construído Não só Pra ser em cima De um padrão aberto Ele foi construído Pra ser Pra você poder Interligar coisas De forma distribuída Então você cria Uma espécie de gráfico Global Na web Você sai interligando Vários conhecimentos E você pode fazer Queries em cima disso Certo Aqui são detalhes Sobre o RDF Tem um outro Um outro modelo Chamado Grafo de propriedades A ideia do grafo De propriedades É que você tem um nó Uma propriedade E um outro nó Só que Ao contrário Do RDF Um nó Uma aresta Outro nó Você consegue Colocar propriedades Nas arestas Nos nós E nas arestas Você consegue Anexar propriedades Então você consegue Usar Usar né Porque você vai usando As propriedades Aqui E fica mais simples Mas tem uma outra coisa Que não vai dar tempo De mostrar em detalhes Mas Por exemplo Você consegue Usar um banco de dados Chamado Neo4j Certo Neo4j é um banco de dados Pra usar Usar esse tipo De grafo Aqui Certo Se chama assim Neo Neo4j 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 É muito fácil De usar Neo4j E ai Neo4j É um banco de dados De grafos Você cria um banco Do mesmo jeito Que você cria Um banco de dados Relacional Na sua máquina Na sua empresa Seu servidor Você cria um banco De dados De grafos Ali Certo E você pode usar Um grafo De propriedades No Neo4j Certo Construir grafos Assim numa base Local sua Certo E fazer consultas Na sua base Tá É SparkL Vou mostrar agora Que é a parte de query Nos grafos Certo Eu tenho grafo Como é que eu faço Consulta no grafo Né É No Neo4j É que ele estava Perguntando Para RDF Então Como é que eu faço Query Certo Então eu tenho Meu grafo aqui Eu vou construindo Um grafo Certo Esse grafo É um grafo RDF Certo Tem um conceito Que eu quero falar Rapidamente Assim Muito por alto Vocês não vão conseguir Saber os detalhes Deixa eu ver Se eu tenho aqui Ele Para mostrar para vocês De uma forma Bem breve Não Não tenho Então vai ser Nesse slide Aqui mesmo Existe um conceito Chamado Conceito de Ontologia Tá certo A noção de ontologia Não vai dar tempo De explorar Mas se alguém Estiver interessado Tem um curso inteiro Sobre ontologias É uma forma De você representar Formalmente De forma aberta Interoperável Conhecimento Tá certo E esse conhecimento Pode ser depois Acessado Pela máquina Tá E você pode fazer Inferências com ele Etc E um dos modelos Mais usuais Para se representar Ontologias É um grafo O RDF É um modelo de grafo Para você representar Ontologias Tá certo E aí o interessante Da ontologia É que tem certas coisas Que você pode dizer No grafo Por exemplo Isso aqui é uma classe Certo Esse nó É uma classe Então o RDF Ao contrário Do Neo4j Ou do grafo De propriedade Que você vai mostrar Ele tem um certo Rigor formal Você não faz um grafo Do jeito que você quer Você tem que fazer um grafo Seguindo certas regras Do RDF Certo E essas regras Do RDF Vão dar um certo Formalismo Ao conhecimento Que você está construindo Por exemplo Eu estou dizendo Que esse cara aqui É uma classe Que você pode imaginar Como uma classe de dados Certo Que seria muito parecida A noção de classe Que vocês viram Em orientação objeto Só que é ligada A noção de conhecimento Tá certo E você pode definir Por exemplo Que isso aqui É uma instância Dessa classe dinossauro Que isso aqui É uma instância Da classe lugar Que existe uma propriedade Origem E você consegue Fazer tudo isso No grafo Tá Bom Tem uma parte aqui Que ficou meio Meio desmontada Mas é bom Eu vou ter que pular isso aí Mas é para mostrar Que você pode ir construindo O seu conhecimento Aqui E aí você vai montando Teus grafos em RDF Certo Bom Aí Você vai usar Tem duas linguagens Tá certo Uma Se chama Cypher Essa linguagem Cypher É usada No banco de dados Neo4j Que eu mostrei para vocês Então o banco de dados Neo4j Usa um grafo De propriedades Que A característica Desse banco de dados Neo4j É que ele não tem Nada de formal Ele não tem esquema Tá certo Ele não tem Nenhum tipo de Ontologia Ou nada muito formal O que você tem Você tem nós Você tem rótulos Nos nós E você pode usar Um rótulo especial Que é uma espécie De tipificação do nó Mas ele não dá Nenhuma restrição De tipo de dados Nem nada É só para dizer Que aquilo ali É como se fosse De uma certa categoria Mas continua sendo Um rótulo especial Que você usa Para isso Tá certo Então O banco de dados Neo4j Ele é um grafo Muito livre E é de propósito Porque a ideia É que você possa Sair interligando Os dados Sem muito rigor Certo Sem muito Digamos assim Overhead De você ter que criar Uma estrutura Blá 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 Que você possa Sair ligando Como consequência Você precisa Ter uma linguagem Que consiga Trabalhar Com patterns Então o Cypher Que é essa linguagem É uma linguagem Que ela vai Navegar pelo grafo Mas reconhecendo Patterns do grafo Esse é um exemplo De Cypher Vocês não vão aprender Cypher agora Mas é só para vocês Terem uma ideia Do que acontece Aqui eu estou dizendo O seguinte Procure Match seria Tente encontrar Um nó Que tenha Esse rótulo De tipo dinossauro Que tenha Uma aresta De tipo found Com outro rótulo De tipo place Então para mim Esse padrão Está dizendo Que um dinossauro Foi encontrado Num certo lugar Mas isso é Interpretação minha Porque no grafo Só tem rótulos Dizendo Esse é um nó Do tipo dinossauro Um nó do tipo found Um nó do tipo place E aí Um outro match Dizendo Esse nó A place Que estava aqui Eu quero que ele seja Que ele tenha Entre ele E um outro place Zero até Cinco Arestas Part of Certo Onde O ID Desse segundo lugar É os Estados Unidos Então esse é um pattern Para dizer que eu estou procurando Um dinossauro Que Cuja origem É nos Estados Unidos É um pattern De grafo Para descrever isso E aí ele vai retornar A esse ID Então o que ele faz Você constrói Um pattern de grafo Você diz quais são As arestas esperadas Contagens de arestas Ligações Você monta esse pattern E aí você submete Para o sistema E o sistema Vai tentar Retornar Quem são aqueles caras Que atendem aquele pattern Certo Então o interessante Do Neo4j E do Cypher É que ele é realmente Uma coisa Para você explorar Os dados Ele não é feito Por exemplo Para substituir Um banco de dados Relacional Se você pegar Uma aplicação Tradicional Relacional Vai dar mais trabalho Fazer em um banco de dados De grafos Do que fazer Em um banco de dados Relacional Então se você dizer Vou fazer meu cadastro De funcionários Em Neo4j Usando Cypher Você vai ter um pesadelo Certo Porque ela não é feita Para isso Certo Por que não? Primeiro Porque ela não exige Um esquema Mas como ela não exige Um esquema Ela te dá essa liberdade Na hora de fazer a query Também não é tão Simples Quanto uma linguagem Que tem esquema Porque quando uma linguagem Tem esquema Fazer aquelas sentenças SQL é simplão Porque você segue o esquema E ele te devolve Aqui não Você tem liberdade Liberdade Mas a linguagem de query Também Ela não é feita Para coisas que tem esquemas Ela é feita Para você navegar Você explorar O graf Certo Então é para vocês Entenderem Que a aplicação A natureza da aplicação Que você usa Para fazer isso aqui É diferente Da natureza da aplicação Que você usa Para navegar No grafo Navegar Numa tabela Tradicional Certo De dados e propriedades E o cipher Eles não tem muito rigor E portanto A linguagem cipher É baseada em padrões O RDF Ele é mais rigoroso Certo Eles seguem Um certo formalismo Um certo rigor Onde você define Como as arestas Vão ser Para você dizer Assim Esse nó Pertence a uma classe Isso aqui É uma propriedade Então você Cria esse rigor maior Na construção Do seu grafo Certo Como consequência Você pode explorar Em Spark L Esse rigor Então você consegue Quase que ter Um rigor equivalente A um banco de dados Com um esquema Certo Com algumas diferenças Mas em geral Você consegue Uma coisa muito equivalente A única coisa É que aqui Como no cipher Você está navegando Por um grafo Então por mais Que tenha rigor A gente continua Pensando Numa navegação Num grafo Tá certo E aí a gente vai ter Que se adequar A navegação Num grafo Deixa eu mostrar Uma sentença Em Spark L Elas são feitas Dessa forma aqui Tá certo Sempre na forma De triplas Certo Por que triplas Deixa eu mostrar Um exemplo Dos dinossauros Que é melhor Tá certo Tá certo Tá certo Aqui são as sentenças em SPARQL. O SPARQL é sempre baseado na história que você tem um recurso, uma propriedade e um valor. Um recurso, uma propriedade e um valor. Certo? E cada construção, recurso, propriedade e valor corresponde a uma tripla. Então, se a gente pegasse lá o dinossauro, vamos ver se eu tenho aqui mostrando como seria o dinossauro em recurso, propriedade e valor. Eu acho que eu tenho no outro, nesse aqui. Aqui, por exemplo. Essa é a tripla. A primeira parte da tripla é o recurso. É esse cara aqui. A propriedade é size e o valor é 5. Então, ele constrói o grafo a partir dessas ligações de tripla. Recurso. É o mesmo caso. Propriedade, recognizer, valor, 130. Aí ele vai construindo o meu grafo. Recurso, propriedade, valor. Está vendo? Mas aí eu posso fazer, esse cara quer um valor. Virar um recurso, propriedade, valor. Então, eu sempre vou assim. Recurso, propriedade, valor. Eu vou construindo todo o grafo. Certo? Quando você monta a sentença em Spark L, você segue a mesma lógica. Certo? Então, você vai dizer assim, olha. Eu quero achar um... Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Eu quero achar um nó, que é um recurso, cuja origem, que é uma propriedade, seja P, que é um valor. Aí, na outra tripla, eu vou dizer PL, né? Esse PL, que é um recurso, tem que ser parte de, que é uma propriedade, conversa count, que é um valor. Então, você vai montando esses matchings de triplas, e aí você vai conseguindo construir as sentenças de inferência. Está certo? Então, você pode fazer coisas mais complicadas, né? O interessante, o diferencial do Spark L, tá? É que, como eu estou lidando com um grafo, que tem um certo formalismo, e, portanto, eu tenho o que a gente poderia chamar de uma ontologia, certo? Eu posso... Eu posso colocar regras, então, em paralelo, não em Spark L, mas em uma outra linguagem, por exemplo, como SWRL, certo? Eu posso definir regras de inferência. Eu posso dizer, se isso, e aquilo, e aquilo outro, então, eu vou inferir alguma coisa. Eu posso construir regras de inferência. E essas regras podem ser armazenadas na mesma base onde eu guardo meus dados. Certo? E aí, tem um monte de dados, um monte de pesquisa na linha, de fazer com que o sistema, na hora que eu faço a consulta em Spark L, eu já posso considerar, eu já devo considerar as coisas que foram inferidas também. Certo? Então, tem uma interação entre a query e as regras de inferência, para que esse conhecimento seja gerado a partir do que foi feito. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, Neo4j, Cypher, RDF, Spark L, eu diria para vocês o seguinte, Neo4j, ele é um banco de dados para você botar na sua máquina, ou num servidor, mas ele não é originalmente projetado para ser distribuído. E ele é mais livre, é mais baseado em rotos, essas coisas, e usa o Cypher, certo? Que é uma linguagem baseada em patterns. RDF, ele é um modelo para web. Você tem bancos de dados equivalentes ao Neo4j. Por exemplo, existe um chamado Virtuoso. O Virtuoso é um banco de dados que permite que você armazene dados de vários tipos, entre eles, RDF. Você pode botar RDF dentro do banco de dados. Ele tem mais rigor do que o Neo4j, ou que o banco de dados de propriedades, né, do Neo4j, gráficos com propriedades. Ele permite que você use regras, e ele permite que você distribua o banco. Ou seja, que você pegue o seu gráfico que está na sua máquina, e conecte com gráficos que estão em outras máquinas, etc, etc, etc. Certo? Beleza? Bom, eu acho que com isso, eu fechei uma parcela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.